Dá seu like, não deixa perder não. Dá seu like, escreva, dá seu joinha, escreva, dá seu joinha. Você é muito divertido, é muito oleza, 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 oleza. Quem quer divertir comigo, só falta o amor. Quem dizer que tem o seu amor, é muito divertido. Quem quer subir pra lá, ou lá, seja a Ana, seja a Ana, seja a Ana, seja a Ana. Seja a Ana pra me te falar, o que que eu tenho pra me te falar, Ana, Ana. Seja a Ana, seja a Ana pra me te falar, Ana, seja a Ana, seja a Ana pra me te colocar no céu. Seja a Boboleta, me te falar, Boboleta. Sapinho de tolele. Aí vai.